Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Corri in edicola, l'album é um regalo Pizzardi editore e figurine per amore Scopri um mundo fatato e super glitterato Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E novos episódios de Lex and Presley, em Prima TV, da lunedí 23 gennaio às 13h15, no Super. E agora, um novo episódio de 3 e mezzo a nós, I Racconti de Arcadia, no Super.